Música Falta o dinheiro aqui, me tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também siga, sempre volta Já nas escadas não é ela, que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também siga, sempre volta Já nas escadas não é ela, que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Falta o dinheiro aqui, me tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Se ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também siga, sempre volta Já nas escadas não é ela, que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também siga, sempre volta Já nas escadas não é ela, que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também siga, sempre volta Já nas escadas não é ela, que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz